já começou muito bem fala, fala galera que assiste meu canal começando mais um vídeo desde já deixa seu like, se inscreve no canal ativa o sininho se você não é inscrito ativa o sininho se você não é inscrito se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho se você é inscrito e é isso, começando mais um vídeo galera, esse vídeo tá muito louco mas enfim galera é isso, começando mais um vídeo e esse vídeo vai ser sobre e esse vídeo vai ser sobre e eu tô com o meu parça aqui eu tô com o meu parça aqui, neto pra quem não sabe galera, ele é meu irmão igualzinho, a barba, igualzinho é isso aí galera, vamos fazer um vídeo sobre cantadas engraçadas vamos tentar e falando sobre cantadas engraçadas agora, o porquê da gente fazer esse vídeo de cantadas engraçadas por quê? porque a gente quer segundo não, mas é sério mesmo porque tipo porque quando eu tava morando na central né, na outra casa aí a gente ficava quando ele era pra casa a gente ficava brincando de tipo contar cantadas engraçadas você não é trolos não mas você é ó um biscoito ficava cantando fazendo cantadas engraçadas enfim cantadas sem sentido o resumo de cantadas engraçadas é cantadas sem sentido que a gente vai inventando com o que a gente quiser e que a gente acha engraçado então se vocês acham engraçado deixa o like aqui não se esquece se inscreve no canal e é isso o nome dele é neto vou deixar o instagram dele que é aqui do lado na cara dele vou também na cara dele aqui assim ó eu pensei que eu ia chegar no canal assim já que nem aquele sim de mágica assim que ele joga com uma subida mas tu quer que eu faça? não, pô relaxa sai do vídeo pra eu fazer sai do vídeo e agora ele vai voltar novamente aqui no canal é 1, 2, 3 e paraca mano ele voltou começando o vídeo e é isso vai isso tu é o primeiro cantado aí imagina a gente chegando a bebê assim se você não sabe dar cantada aprende agora esse cara é um gênio seu pai é agricultor? não, por quê? porque você fez meu chuchu crescer essa foi bosta vai mudar tudo agora gata você é meu? não porque as belas lhe arrudeiam deixa eu ver deixa eu ver tem um tag deixa eu ver peraí deixa eu ver onde eu fui peraí gata se beleza fosse bosta você tava toda cagada deixa eu ver gata você é vento? não por quê? e se ele fez o papel da menina frio? gata você é vento? não não tem mais nem o que o cara falar aí não por quê? perguntei não por quê? eu perguntei não por quê? porque você me refresca chegue na bebê e fale gato você não é boné mas não sai da minha cabeça tó aplaudindo com as mãos e com os pés isso aqui não tata tata eita uma catada que eu dou mesmo assim quando eu chego na menina é essa aqui ó gata você não é bombril mas tem mil utilidades merece eee deixa eu ver gata você não é biscoito mas com um copo de leite desce legal gata você não é mesa não mas eu queria você de quatro pés uuuh 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 gata você é um pé de feijão? não porque você é meu João uuuh 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 uuh uuuh um alto alto vai ser a vai inventar uma arte agora na última última altura tem que ser foda tem que ser foda alto dos dois e avisando galera se bater aí 60 likes ele volta aqui no canal volta ou não volta a fazer a parte dos dois de cantar de engraçado e da próxima gente vai a gente tá só ficar com os que ele faz até falar isso da música é amorável não é foda negócio aí eu já tô tentando aqui emendar uma coisa com a outra para tentar fazer uma coisa que a gente tá fazendo mas não tô conseguindo me dar duas coisas porque não tem como me dar uma coisa na outra mas para nós fazemos o vídeo para dar a eficiência para nós em dois e para modelos das risadas e a gente precisa fazer algumas coisas engraçadas mas pra que ele acha engraçado a gente precisa falar algumas coisas mas como a gente juntos não podemos separarmos para fazer essas coisas a gente juntos precisamos fazer ou a união faz a força nós juntos fazemos a coisa certa vamos fazer que as pessoas acham legal quem foi que disse a você que a união faz a força a união faz açúcar é porque aí não tem uma fábrica uma usina de açúcar união açúcar união açúcar lembrei agora e lá da mãe gata você não é azulzinho mas acelerou meu coração tem meninas se você tá assistindo ficou encantado com as nossas cantadas fica tranquila tem muito mais aí não esquece deixar o like não sai daqui se deixar o like combater a meta de lá vamos bater 60 likes é porque a gente vai fazer a parte 2 você quiser que a gente faça parte 2 deixa aí nos comentários se inscreve no canal e se inscreve no canal para receber todos os vídeos valeu é nóis então tá valeu também tamo junto e não esquece se inscrever no canal do meu parceiro vitor lima vou deixar o vídeo aí a gente quer dizer aqui na descrição tamo junto e até o próximo vídeo esquizofrênico ver